Me acostumei a ser sozinho, tá achando que eu tô liso, eu te digo Se eu cair eu vou me levantar Joga na mesa, todo meu cash, eu te aviso, vou ter que aturar Toda noite a grana me chama, mais uma foi pra minha cama Puta safada fala que me ama, a mentira tá no ar Não tenho sorte no amor, falei, talvez errei Mas sei que me entreguei para a pessoa errada Mas já que quebrou meu coração, vou descontar na cachaça E cada pedaço do chão eu distribui com as cavalas Rei da selva sabe que o leão que vai reinar Forjar um cargo que eu nunca tô ficando Fogo uma bomba pra ficar zen, sem estresse, leva a vida bem Grana vai e também vem até mim Ela se perde na onda da bala, chama de amor e também de canários Quando essa raiva afoga as mágoas, mágoas E ela se perde na onda da bala, chama de amor e também de canários Desconto essa raiva afoga as mágoas, mágoas Mas tá de volta, não, não, pode, pra, pra, na Quando ela vem querendo o sinal, então Justo me assi sozinho, tá achando que eu tô liso Eu te digo, se eu cair eu vou me levantar Joga na mesa, todo meu cash Eu te aviso, vou ter que aturar Toda noite a grana me chama, mais uma que foi pra minha cama Muita safada fala que me ama, a mentira tá no ar Não tenho sorte no amor, falei, talvez errei Mas sei que me entreguei para a pessoa errada Mas já que quebrou meu coração, vou descontar na cachaça E cada pedaço desse amor distribui para as cavalas Quem da selva sabe que o leão que vai reinar Forjar um cargo que eu nunca to ficar Fica uma bomba pra ficar zen Sem estresse, leva a vida bem Grana vai e também vem até mim Ela se perde na onda da bala, chama de amor e também de canários Desconto essa raiva afoga as mágoas, mágoas Vai, sai de volta, vamos, não, pode, pra, pra, na Roda, ela vem, quer, né, não, se não, então